Eu não quero a guerra dos cegos Eu não falo a língua dos gregos Eu agrego e agradeço Não repasso os meus tropeços Reconcrito o que mereço Um abraço, um abraço Me entrego Me entrego Um e meio, meio, um e todos por inteiro Um e meio, meio, um e todos por inteiro Um e meio, meio, um e todos por inteiro Um e meio, meio, um e todos por inteiro A Uziraê, parceira de cantorias, expedições e outras maluquecências Nossa amizade fez nascer uma obra que volta e meia celebramos em shows e encontros A Uziraê é fera! Viva! Eu não quero a guerra dos cegos Eu não falo a língua dos gregos Eu agrego e agradeço Não repasso os meus tropeços A Uziraê éOriz O cegos Eu pedi a guerra dos cegos Eu pedí a guerra dos cegos Obrigado.